A Lenda da Guerra é uma psicografia do espírito Humberto de Campos e nos conta a história embalada em sua emoção. Como será essa guerra? Como ela terá se tornado real? Lobos vestidos de ovelhas. Mas assista até o final e dê sua opinião. E a carta diz assim, Um dia a Suprema Potestade reuniu junto ao seu sódio aqueles valores mais elevados da humanidade para saber como iam as criaturas humanas do planeta que Jesus Cristo dirigia e de toda parte seres angélicos apresentaram-se na corte celestial e foram levando os seus depoimentos à inteligência suprema do universo. Mas entre eles, adornados de luzes faiscantes e de serena beleza que tocava o coração, apresentava-se um pastor de avançada idade, traje modesto, semblante melancólico, nas órbitas que se destacavam na face, denotando certa amargura. Foi ele um dos últimos a apresentar o seu relatório. A divindade estava expectante porque agora ia ter notícias mais detalhadas do comportamento das criaturas humanas que eram feitas do barro e ao barro voltaria seus corpos. E aquele pastor gentil curvou-se venerando o sublime e depois de suplicar a divina misericórdia, começou a sua narrativa. Ó Senhor das estrelas, como é fácil e como é difícil externar o que se passa no planeta terrestre. A sua majestade, as criaturas humanas tão belas, que nos parece ser o coroamento da criação, apesar de trazer ele no imo à presença divina, não tem correspondido aos anseios do Criador. Numa imagem absurda, às vezes para mim, que conduzo o parque do rebanho, parece-me lobos, vestidos de ovelhas, mansos por fora e ferozes interiormente. A divindade pareceu ser dominada por uma surpresa e, erguendo sobre o olho, perguntou, Mas como? Afinal, o que foi feito da inteligência que eu concedi a eles? Ó Senhor, utilizam-na com as exceções compreensíveis para a negação da vossa existência, para lutas de posição social, para combates da mesma inteligência dos campeonatos da ilusão. Divertem-se nas aquisições miseráveis que nascem da poeira e retornam a abandono, Apresentando o espetáculo trágico do que é o ser humano que vós adornaste de beleza, de sabedoria e de razão é lamentável. Mas será que no meio dessas inteligências brilhantes não há um lugar para a minha presença? Oh sim, há muitos lugares para a vossa presença. Porém, as vozes que se levantam, dominadas pelo orgulho e pela soberba, para negar-vos, vêm influenciando as massas desavisadas e organizando determinados partidos de pensamento que leva os seres humanos indevidamente preparados para a eternidade, as paixões dissolventes e as lutas intérminas. Os anjos em torno tiveram exclamação de lamento, mas o Senhor das galáxias tentou ainda mais uma interrogação. Eu mandei meu filho para que ele levasse a mensagem do amor e fiz que o instinto primitivo se transformasse num sentimento de beleza, que se fossem acolhidas as necessidades e diminuídas as aflições. Era possível a felicidade de todos a caminhão dos melhores dias que eu reservei no calendário da eternidade para os filhos amados do planeta terrestre. O pobre pastor pareceu empaladecer muito mais o amor. Oh Senhor, a palavra perdeu o seu significado e passou a ser um disfarce das paixões mais vis, dos comportamentos mais exóticos e dos estranhos sentimentos, que tem levado as nações a situações deploráveis. Jesus tem sido ridicularizado para atender os transtornos interiores de almas apaixonadas que ainda não madureceram psicologicamente no processo da evolução antropológica. E nesse momento a terra é um caldeirão de desamor, em que a palavra é aplicada para ludibriar uns, para enganar outros e aos demais submeter. Não vejo nenhuma alternativa para salvar a criatura humana do caos, mas do caos que se realiza para si mesma e da perda da oportunidade sublime de iluminar. Então o supremo construtor do universo olhou eternamente ao pastor e lhe disse, não te preocupes, eu tenho uma outra opção. Eu vou eleger alguns anjos para que desçam às furnas infernais e dali arranque um monstro cego, surdo, de coração trajado e faça seu passeio na terra para que o pavor, o sofrimento generalizado possa despertar a criatura por fim para sua necessidade de amar-se como solução única para respeitar-me e amar o seu irmão. Foi então que dois querubins, sobre a determinação de Deus, desceram nas regiões infernais mitológicas e dali arrancou um monstro que foi atirado sobre a terra, cego, surdo, insensível e destruidor, que passou a ser chamado Guerra.